Foram 61 oficiais promovidos na Marinha, Exército e Aeronáutica. O evento tradicional em Brasília contou com a presença do presidente Michel Temer. O presidente destacou as diferentes ações colocadas em prática pelos militares, entre elas a participação em missões de paz como no Haiti. Michel Temer também apontou o papel social das Forças Armadas, que, segundo o presidente, representam o Estado brasileiro em muitos locais remotos do país. Como na Amazônia. As Forças Armadas oferecem exemplo vivo de competência profissional e vocação para o serviço. Vocação é palavra que vem do latim vocácio, chamado, e que se aplica muito bem à vida militar. Vida de quem, a cada dia, atende ao chamado, a vocácio do dever. O primeiro desses deveres é, como determina a Constituição Federal, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Leanflops. Obrigado.